Lian e o Gustavo, quero ver esse duelo de viola aí, vamos ver? Bora! Como é que vai ficar? Sim, bora! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Que nem diz a moda, quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora viola! Chora viola! Chora viola!